Pirimbau O pirimbau Sacode a poeira Matalena Espante a tristeza e cante Meu solo do quinto é O pirimbau Sacode a poeira Matalena Espante a tristeza e cante Meu solo do quinto é Vem, meu amor Rolou tu Nessa melodia Vem, meu amor Deixa fluir Essa alegria Aduce a sua Consciência Negra cor Negra cor Este bar Mal que nos rodeia Se defender A arma é musical Cantando reggae Cantando reggae Cantando jazz Cantando blues Zolopa de ar Eu digo já chegou Oh, 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 oh Cantando reggae Cantando jazz Cantando blues Zolopa de ar Tudo Eu digo já chegou Oh, 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 oh Huh, ooh Huh, huh, oh, oh Uh, huh, 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 uh, uhku Oh, pirimbau Um pedaço de aranha, um pedaço de pau De um pouco a capar, sabe o que? Pirimpao, pirimpao, sim, pirimpao, não Pirimpa, pirimpa, pirimpao, sim, pirimpao, sim, pirimpao, não Pirimpa, pirimpa, pirimpao Ele acha que é tão legal agora, olha ele Ele acha que é tão legal, meu nome é Joseph